Mesmo sofrendo com as substituições de jogadores por conta de lesões no decorrer da partida, o CAP venceu o Flamengo por 1 a 0 e segue sendo líder do campeonato. Diante da torcida que compareceu e fez festa no estádio Albertão, o clube atlético piauiense viu só no primeiro tempo três jogadores saírem mais cedo de campo. O primeiro foi o João Guilherme, ainda no comecinho da partida. Depois foi o Herbst e, por último, o Iago, que entrou justamente no lugar do Herbst. O atleta foi carregado pelos colegas com dores no joelho. E no primeiro tempo, nada de gols. Olha, primeiro um primeiro tempo atípico, que até então nunca aconteceu na minha carreira. Foram três substituições por lesões, uma substituição que a gente já tinha feito no caso do Iago, e a gente preferiu até ficar ali aqueles três minutinhos finais com um jogador a menos para poder não perder o ato, porque se nós fizéssemos aquelas substituições, já encerraria os atos de substituições que a gente tinha. Então foi um primeiro tempo atípico, mas vale ressaltar também a postura do adversário. Depois do intervalo, deu o CAP. Num cruzamento pela esquerda, a bola sobrou na pequena área para encontrar a cabeça de Yaruá, que não desperdiçou e balançou a rede rubro-negra. Festa atleticana. É um sentimento diferente, né, porque a lei do erro nunca falha, foi bom, e eu estava precisando também desse gol, né, só fiz gol ano passado na Série D, agora dá seguimento no trabalho e, se Deus quiser, continuar fazendo gol. CAP 1, Flamengo 0. Estrear com derrota é complicado, num campeonato tão curto e tão difícil, né, a gente sabia da dificuldade do jogo, óbvio, foi um jogo de um time que treinou dois meses contra um time que treinou 15 dias, então a gente entendia qual era a estratégia que a gente precisava usar, né, segurar um pouco o jogo, explorar os contra-ataques para depois, no último terço do jogo, a gente tentar pressionar com a molecada nova que a gente tem no banco. Infelizmente a gente tomou o gol justamente quando a gente ia mudar um pouco o perfil, mas se você pegar o contexto geral do jogo, as oportunidades em si, quem teve foi o Flamengo. Com seis pontos, o CAP agora vai folgar na próxima partida. E só volta a campo contra o Piauí no dia 18 de setembro.